Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Hearts of Iron 4, jogando Roll to 56 aqui no canal do Aki, mais pra eu ter vocês comigo. E aí galera, o episódio de hoje a gente vai continuar a nossa maravilhosa campanha, esse é o segundo episódio da campanha. Cara, se você tá gostando dessa campanha, já desce aí, deixa aquele like, deixa nos comentários pedindo por mais episódios pra gente continuar essa campanha aqui até o final dela, de fato, tá? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago sempre aqui pra você, tá bom? Ok, galera, então no último episódio nós começamos a nossa jogatina, né, a gente tá aqui com o nosso exército, salvo engano a gente tá treinando alguns exércitos ali, a gente tem uma fábrica produzindo zilhões de equipamento de infantaria, mentira, é 5 por dia, enfim, é isso aí. Nós estamos devendo somente 12k de equipamento de infantaria, enfim, a coisa tá muito bonita, a gente tá andando muito bem aqui, obrigado, né, não tem erro aqui não. Ah, e também nós estamos pesquisando aqui a mil, né, inclusive agora nós estamos pesquisando exatamente aquela paradinha ali, que eu confesso que eu não me lembro o que que era, ah, eu não me lembro, ah, era das doutrinas, do que que era aquilo ali, hein? Isso aqui era da, é daqui? Ah, era daqui, galera, tá certo, a gente falou que ia pesquisar as coisinhas daqui, né, que valeria a pele e tal, né, tinha isso, né, tem isso aqui também que vai dar toda a infantaria, infantaria, um recovery rate, interessante, né, isso aqui parece as doutrinas, cara, pra ser muito sincero, elas estão espalhadas, esqueceu o suporte, por exemplo, é um Armored Army, da Army e Defense, né, é isso aqui da Soft Attack, mas Soft Attack pra quem? Pra um exército? Não, pro Armored Army. Ah, isso aqui é exclusivo, tá bom, ah, definitivamente a gente quer vir com isso aqui, né, que eu ganho o que? A gente quer tiramento máximo, mais de ataque pro exército, cara, isso aqui é insano, né, enfim, ah, é isso aí, vamos despausar o jogo, deixar as coisas acontecerem, né, vamos ver o que que vai rolar aí, ah, quais são as decisões que a gente vai ter que tomar e tudo mais, por enquanto a gente tá pesquisando aqui o federalismo, né, só pra relembrar aqui, galera, pra que a gente já vai no Dens aqui pra escolher mais coisas, cadê? Aqui, nós estamos pesquisando federalismo, aí nós vamos vir com esse aqui, ó, pra exilar o Vargas, e depois vir com isso aqui pra aumentar o Daily Festias, né, precisamos ali com 31%, as coisas estão acontecendo aí devagar e sempre, e tá ótimo, beleza, ok. Ah, então a gente pesquisou aqui, né, a gente poderia ir à frente do tempo com essas coisas? Cara, até poderia, vale a pena? I don't know, I don't know. Na real, toda infantaria vai ganhar 5 de organização, cara, é muito forte essas paradas, vai ganhar recovery rate. É muito forte essas paradas aqui, deixa eu ver o que eu quero aqui, é soft attack 6%. Apply consumption 1-10, apply consumption me agrada, muito, muito mesmo. Com 39 anos na frente, né, dá tempo de pesquisar tudo aqui, eu acho. É isso aqui da organização, ok. Porque, sim, mais 5 de organização é meio, é meio, muita coisa, vou ser muito sincero. Tá bom, os Jogos Olímpicos ali e tal, as coisas estão acontecendo, enquanto isso, eu aumentoi um pouquinho mais o volume da música aqui, galera, espero que vocês estejam ouvindo, tá? Não sei se vocês estão ouvindo aí também os meus cliques, né? Mas, enfim, deixem nos comentários me contando se vocês estão vendo ou não. A gente não tem mais a polaca, beleza. Tem alguma coisa que a gente queira clicar? Eu sinceramente não sei. A gente pegou o federalismo aqui, vamos exilar o Vargas agora em 35 dias. Tem algum clique aqui que a gente queira fazer? Prover do Work Condition seria maravilhoso, por enquanto não dá. A gente não tem pontos suficientes pra isso. Preparar pra Guerra Civil também não é o nosso objetivo, né? Cara, nossa estabilidade tá muito baixa. Mecânica computadorizada, indústrias concentradas, maravilhoso. Dá pra vir mais aqui? Não dá, daria pra pegar rádio. Eventualmente a gente tem que pegar rádio, né? Vamos pegar agora já. Não vou acabar me esquecendo, a chance é grande. Vamos pegar aqui mais indústrias concentradas pra produzir ainda mais que tá pouco, né? Vamos produzir mais que tá pouco. Escaras aqui finalmente podem dar deployment. De deployment. Dá deployment aqui, por favor. Já entra aqui nessa divisão, tá? E é isso, pode ir. O batalhão da Selva aí tá dando o deployment deles. E aí, galera? Da hora. Tá suzinho da hora isso aqui, tá? Django Infantry. São bons em floresta. Bem interessante, bem legal. Que divertido isso aqui. Você tem que ir. Transferência de reserva? What? Da reinforcement rate mais 10%? Uau. Vamos saber disso. Doutor de vaga se retira. Yep. É. Se tirou ali, popularidade fazendo 12.50 e 150 pontos de political power, né? Nós já viramos o integralista que levanta. Beleza? Beleza, né? Cara, então eu nem preciso mudar agora, porque eu já posso chutar a guerra. Pelo menos 10% de atenção. What? Why? Vou ver uma coisa aqui. A gente já pode pegar isso aqui. Hum. Não-democrata. Tá. Dá aqueles efeitos ali. United States vai me odiar. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Você vai me dar mais 5. Estabilidade. Estabilidade tá sendo necessário, tá? Markup. Você vai dar o quê? Political Power Game. E Command Power. Ok. Ok. Ah, eu é que gosto. Eu preciso dessas duas coisas. Eu preciso pela estabilidade e as outras coisinhas ali, tá? A gente sente e lá vai burdoada pontos aqui. O que a gente quer fazer nesse momento? O Sunshine Speed mais 5%? Gosto da ideia. Dane political power gain mais 15. E military factory com Sunshine Speed. Gosto também. O ponto de poder a gente tá ganhando? Praticamente nada. Aquilo ali não seria uma ideia. A gente já tá com economia civil, que é uma porcaria, né? Que eu não posso mudar. Porque falta... Meu Deus. Falta suporte de guerra. Falta muito suporte de guerra, galera. Tá. O que eu vou poder fazer pra ganhar suporte de guerra, né? Essa é a questão. Eu precisaria começar a ganhar experience também, eventualmente. Aqui dá division defense. Isso aqui dá o quê? Division training time. Meu Deus. Tudo horrível. Tudo horrível. Tudo horroroso. Que dá o quê? Infantry division attack e tal. Tá. Esse cara aqui não há uma ideia pegar ele. Mas por que eu não consigo clicar nele? Uai. Eu não tenho 20 pontos de poder de comando. E aí? Tá. Gotcha. Galera. Eu sinceramente estou em dúvida. Não tem muita coisa que eu posso fazer. Quer saber? Melhorar. Work conditions aqui. Essa é a grande verdade. Melhorar work conditions. Melhorando conditions. A gente sobe political power. Sobe produção de fábrica. Sobe uma porrada de coisa aí. Depois a gente faz war propaganda também. Pra subir nossa propaganda de guerra aqui. Porque o negócio tá feio. Eu já escolhi aqui já, né? Tá com ele então. Vamos fazer isso aí. Eu acho que é melhor... Vamos estabilizar um pouquinho o nosso... Nosso lugar aqui, né galera? O negócio tá feio. Fazer propaganda de guerra também. Porque, cara... 5% de war support. Eu não vou fazer nada. Ah, eu preciso de 50% de war attention. Yay! Boa! Tá, já que eu não posso fazer nada então, de fato. Ah, eu posso fazer essas... Essas tranqueiras aqui, né? Pode. A gente pode. Por exemplo, trocar essas coisas aqui. Não é uma ideia, eu acho. Dá 10 de war support. Ah, mas dá support pra neutralidade. Não quero isso. Dá justifying war goal, né? Não. Ah, isso que dá o que? Deluxe efficiency. Infectory output. Eu gosto disso. Goção recrutável. Equilibrium in power. Dá o que? Cara, mais de 50? What? Hum... Mais eficiência da população. Tá. Interessante. Essas coisas aqui dá o que? Perde estabilidade. Cara, estabilidade é uma coisa que eu não estou podendo perder. Mas menos 5% de estabilidade por 4% de resource speed. Isso já me agrada. Muito, inclusive. O que isso aqui é melhor? Switch speed com switch speed. Ok. Ah, isso aqui dá rocket nuclear. Tá, o resto é horrível, mas resource speed é interessante. Essas coisas aqui não me ajudam também. Tá, eu vou... Vamos pegar esse cara aqui que dá mais coisa. Pronto, é isso. É porque querendo ou não, ele dá political power e dá military factory construction. Não é horrível, né? Não é o melhor. Não é horrível. E é isso. Vou pegar isso aqui agora. Aquilo ali agora. Então a gente já tem ali 36 estabilidade. A estabilidade continua aumentando, eu espero. Certo? Yep. Tá aumentando aí. A gente fez improved work conditions. Que isso? Eu não quero essas coisas, não. É pra construir esse hub supply e tudo mais, né? Ah, uma das coisas que a gente precisa fazer é rolar um carinha novo. Eu não tenho 40 pontos de poder de comando ainda, velho. Velho do céu. Cara, 5% de suporte de guerra é zoeira, né? É zoado demais, 5% de suporte de guerra. É muito zoado. Não dá não. Não é pra tancar não. Tá, integral e state. Pegamos aqui. Se eu pegar isso aqui, vai dar o quê? Imóvel é feito da revolução, que garante aquilo ali e tal. Corumbá vai ser nomeado pra Brasília. Adicionamos o supply hub, etc, etc. Tá, aparentemente eu preciso disso aqui, né? Porque aquelas tranqueiras ali que a gente tem... Aqui, essa revolução de 30, ela meio que quebra as pernas, né? Vamos tirar esse negócio aqui, vai. Tirei 70 dias pra tirar essas porcaria, mas pelo menos o suporte de guerra, a minha estabilidade e tal, vai dar uma melhorada, né? Vamos tirar isso aí, então. Legal, a galera tá treinada aqui, beleza? Tem mais gente treinando? Aparentemente tem. A gente tá devendo muito equipamento ainda. E assim a gente vai levando a vida, né? Assim a gente vai levando a vida. Os caras aqui, os caras aqui tem corrente de coisa. A gente não tem arm experience. E assim vai. Rádio, boa. Legal. Daqui eu acho que eu não quero mais nada. Suporte, eu quero alguma coisa no suporte. Talvez reconnaissance. Recall. Recall não é uma má ideia. Recall não é uma má ideia, não. Descer nas infantarias, nas artilharias, perdão. Descer na artilharia também não é má ideia. Novo nível de equipamento também não é má ideia. Tá, vamos com o novo nível de equipamento. Vamos com isso aqui, na real. Sniper Team vai dar recall. Tudo. Ah, soft ataque 30%. É, isso aqui é isso. É meio que obrigatório. Tem que ter. Eu tô pegando em vocês concentrados aqui. Legal. Eu consigo pegar o quê? Aqui eu consigo ir à frente do tempo ou não? Tá muito à frente do tempo. Não vale a pena. Eu conseguiria pegar isso aqui. Mas seria pra construir still mine, né? Eu acho que é exatamente isso. O que não me agrada agora, porque eu realmente não consigo fazer nada disso com isso aí agora. Então, aqui não tem nada. Poderia pegar essas coisas? Poderia. Não preciso ruxar. Cara, aqui eu acho... Eu meio que quero recon. Eu acho que recon aqui vai ser obrigatório pra gente. Essas coisas aqui também. Tem o Flamethrower. Muita coisa pra gente pegar, galera. Tá, vamos... Com um novo nível de equipamento, vai. Com um novo nível de equipamento. Acho que faz sentido pra gente. Fazendo Brasília aqui, ok. O que faz? O que faz? Atuando de ecologia. Vendação de coisa. Mais reputação pra recrutar. Cara, tá muita coisa ali. Funcionários. Voltar de tension. Ah, isso aqui é meh. Isso aqui é meh. Organização... Cara, organização de divisão mais sete. Isso aqui, na real, é meio insano. Isso aqui é meio insano. Isso aqui é meio forte demais, eu diria até. Tá, eu quero o meu... Eu preciso dos dois, né? Preciso dos dois. Tá, vamos com isso aqui. Vamos pegar esse research aqui, talvez. Tio de guerra não é uma ideia também. Cara, eu meio que quero atacar o Uruguai logo. Mas, o que que significa esses caras me odiar, né? O que que significaria com esses caras me odiar? Porque eu posso vir pra cá, clamar o Uruguai e ver de qual que vai ser. E ver de qual que vai ser. E ver de qual que vai ser. Vamos tentar clamar o Uruguai. Vamos ver quanto equipamento que ele pode... Vai sobrar pra gente, né? Vamos... Vamos pra batalha aqui, rapidinho, né, galera? Vamos direto pra batalha aqui. Não sei muito dessa bandeira, eu confesso. O salgado tá aí. Plinão da massa. Famoso. Cara, a gente tem muita estabilidade agora. Tem suporte de guerra. Tá bom, né? Arm focus. A gente pegou isso aqui, né? Pegar essas coisas aqui embaixo. É inútil. Vamos pegar isso aqui. Então, mais 204 dias pesquisando isso aí, né? Tranquilex, por enquanto, galera. Tranquilex. O que que dá pra fazer? Dá pra mudar você pra isso aqui. Utilização parcial. Isso aqui vai dar um desafogo enorme pra gente. Mas, assim, insanamente enorme. O que eu fiz aqui? Pelo amor de Deus. Volta pra cá. A guerra lá da Espanha começou. Ela tá fazendo aquela velha zoeira. A gente tá com a atilharia porcaria ainda. Precisa de muita moratinha. Vamos com isso aqui agora. 35 dias pra pisar no calo dos Estados Unidos. 35 fucking dias pra pisar no calo dos Estados Unidos. 215 pontos que eu não sei exatamente o que contratar. Se eu quero, me que não. Se eu também não quero, se eu também não quero. Tá? Então, essas coisas aí é meio inútil. Poderia pegar alguma coisa dessa aqui? Pra dar, por exemplo, no seu research e tal? Cara, até poderia. Não sei se vale muito a pena. E trocar essas coisas aqui. Por exemplo, população recrutável, mais produção. Cara, não é ruim, mas também não é bom. Como não é ruim, mas também não é bom. Não, não quero. Isso aqui me chama atenção. Menos 5 estabilidade por research speed. Isso é bom, cara. É bom pra caramba. 8% military, factory também, construction também. Interessante. Ganho, eficiente recurso e tal. Cara, eu quero esses 4 aí, vai. Vou colocar mentes revolucionárias aí. Perder um pouquinho de estabilidade. Mas ganhar uns 4% de pesquisa. Na minha cabeça faz sentido, né? E quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Então, na minha cabeça faz sentido, né? A gente vai pegar. Deixa eu começar a descer nas artilharias aqui. Deixa eu fazer isso um pouquinho melhor. Small Arms, maravilhoso. Eu posso pegar o Molotov aqui, que isso aqui vai dar. Medicia, toda a infantaria. Hard Attack, mais 25. Cara, isso aqui é insano, né? Forte demais, eu queria fazer aquilo ali. Vamos trocar aqui a nossa produção. Nós estamos produzindo 3 equipamentos por dia. Hindenburg Disaster. Apontamos a galera ali. Vamos clamar o Uruguai. Simplesmente porque sim. Tá? Simplesmente porque sim. Deixa eu ver. Estados Unidos tá garantindo a gente. Cara, eu acho que eu não deveria ter entrado no modo... Eu acho que eu entrei no modo... Eu acho que eu entrei. Eu sinceramente acho que eu entrei no modo histórico. Eu não deveria estar no modo histórico, né? Eu realmente acho isso. Eu realmente acho que enrolou isso. Tá, vamos gerar um novo comando. Não era isso que eu queria, galera. Eu queria... Eu queria promover um cara. Não fazer isso. Véio do céu. O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Inclusive esse cara aqui é bom. O cara que a gente gerou é bom. Esse cara aqui é bem bom. Esse cara aqui é melhor. É de Jungle, né? Tá, então a gente pode clamar o Uruguai. Significa que a gente pode declarar guerra, certo? Agora isso é a questão. Não, declarando guerra aqui nos Estados Unidos. Vem? Literalmente não sei. Você... Vem pra cá, pra cá e pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Você pra cá. Pra cá, pra cá e pra cá. Certo? Certo. Aqui. Esses dois caras. Quero uma aqui. E daí aqui. Outra aqui. Daqui pra cá e pra cá. Beleza? Beleza? E o restante ataca normalmente. Em teoria, pra ser rápido. Em teoria. Beleza. Pegando um pouco de equipamento aí. É isso. Legal. Anexado com sucesso, né? Próximo cara pode ser o Paraguai? Pode ser o Paraguai, né? Agora é um pouquinho mais chato de conquistar. Mas eu acho que dá. Agora a gente tem que conquistar essas duas. Agora que vem, ok. Pega todos os estados aí e termina. Beleza? Beleza? Ok. A gente não ganhou grandes coisas aqui não, mas tá bom, né? Legal. Eu quero o meu negócio agora. O que é isso? Arm experience. 10. Não é ruim. Maxim plane. Também não é ruim. Mais arm experience aqui. Mais arm experience aqui. Cara, tem bastante arm experience nesse lado aqui. Interessante. Só que eu realmente quero o meu slot de pesquisa agora. Vou pesquisar essas coisas aqui. Vocês tranquilos. Tá bom? Beleza? Esse cara aqui eu quero que ele de deployment aqui nesse lugar, né? Repara a quantidade de exército que a gente fez agora. Simplesmente que a gente pegou um pouco de equipamento lá dos caras, né? É insano como derrotar inimigos é bom, galera. Insano. Out. Que isso? Por que que travou desse jeito? No. Não travou. Thank you. Amélia fez zoeira ali. Por que que eu não posso justificar a guerra? Fez mais tensão no mundo. Eu não. Alguém gera tensão no mundo aí. Eu não sou... Cara, eu sou fascista. Eu não posso... What? Why? Cultural... Antropor... Antroporje. Tá. A gente tem que tirar aquilo ali. Tá. Entendi. Cultural... O que eu tiro isso? Ok? Modifica cultural... Para aquilo ali, recuperar... Training time, resource to market. Então, preciso disso aqui. Tá. Vamos fazer isso aqui, então. Para ver se eu consigo modificar... Cadê? Isso aqui é... E tirar os 25% de generate work on tension limit. É isso? Cara, imagina que seja aquilo, tá? Espero que seja. A gente tá torcendo pra ser. Ah, vocês entram... Cara, por que você não tá entrando no negócio certo? Não tá, né? Ok. Pronto, agora tá. Poderia treinar esses caras, mas por enquanto não. Não vale a pena. Vamos dar um deployment em mais unidades, hein? Não sei o que. A gente já tá com o post-almobilization. Aqui eu não quero mudar. Manpower a gente tem o suficiente. Vamos começar a contratar generais aqui, né? Para gerar coisa para a gente. Véio do céu. Não tem como Manpower. Meu Deus. Alguém me ajuda. Integrar Uruguai. O que ele faz? Eu vou ganhar Core. Ah. Tá bom. Core. Core é bom. Organizar os demais partidos. As coisas que não interessam. Organizar railway. O que é isso? The Crown in uniform. Aquele political game. Escritório e tal. Downward support. Me que gosta isso aqui. Ah, isso aqui não quer. Downward support. O que? Não. Attack planing speed. Tá. A gente acabou de descobrir o que a gente tem que sair ativando aqui, né? Galera. Vamos só ver o que faz sentido para a gente. Especial force capacity. It coordination. Aquilo ali não interessa. Supply conception. Subversive action. The wife é ruim. Isso aqui é horrível. Isso aqui. É bom. Ainda mais dele em political game e max planing. Tá. Adiciona aquilo ali. Não sei se era o melhor. Eu até pensei que eu poderia clicar em outros depois. Aparentemente não é o caso. Colocar anti-air aqui também, porque sim. Que aparentemente não é o caso. Oh! E aí, amigão? Arthur da Costa e Silva. Ah! Entendi. Tá bom. Então eu perco um em troca do outro. Putz, eu deveria ter feito isso aqui melhor, né? Deveria ter feito isso aqui melhor. E aí, tiro de guerra? Não vai terminar, não? Deveria ter pensado melhor nisso, galera. Ahn... Tá, o kit. Não sei das quantas aqui. Beleza. 40 dias para isso aqui. Vamos pegar. Deixar nosso exército aí cada vez mais forte. Provavelmente daqui a pouco a gente vai ter que começar a comprar aço, né, galera? Mas... Mas é isso. Eu tenho certeza que vocês prestam a tela aqui para duas coisas. Mas a primeira para fazer esse sorteio... Pum! Qualquer inscrito que digitar aí Capitalislab, hashtag Capitalislab. Cara, de novo. Uau! Que raro. Mas se você... Ah, não. Mudou, né? Agora é membro, galera. Qualquer membro do canal que digitar a hashtag TycoonGame, tá bom? Então se você precisa ser membro, você pode se tornar membro aí com apenas 2 reais do canal, por exemplo. Se você for o primeiro a digitar aqui hashtag TycoonGame, você vai ganhar um jogo. Que jogo é isso? Um jogo numa lista de mais de 150 jogos. Onde são esses jogos? Tá aqui na descrição. Tem uma lista aí. Você clica. Vai ver uma lista gigantesca lá, tá? Se você for o primeiro que digitar isso aqui, só me chamar no Discord e eu vou entregar o jogo que você escolher dessa lista, tá bom? Basicamente isso. Bem simples, tá bom? Galera, e além disso, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais por aí ter vocês comigo. Até o próximo episódio aqui do World to 66... Ah, meu Deus. 56. Comenta aqui embaixo, galera, se você sabe se a gente deveria ter utilizado o modo histórico ou não. Eu tenho a impressão que a gente utilizou o modo histórico. Eu acho que não deveria, tá bom? Comenta aqui embaixo que vai ser interessante. Um abraço, tchau. Até mais. Tchau, tchau.